Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na Artes Alley, estou aqui com Marcelo Quintanilha. Marcelo, prazer falar contigo, cara. Primeira coisa que eu queria te perguntar, para começar logo o papo, sobre o teu prêmio lá, o prêmio que tu ganhou com o Tug Stand, no Festival de Anguleme, na categoria HQ Policial. Como que foi isso? Qual foi o impacto disso na tua carreira, num prêmio tão importante como esse? É, foi magnífico, né? Foi magnífico pelo fato de ser um trabalho muito... de ter uma brasilidade muito presente, né? Foi fascinante pra mim que essa brasilidade tenha sido tão bem entendida fora do Brasil, tenha sido tão bem assimilada fora do Brasil. E o impacto foi o de trazer uma visibilidade muito maior pro trabalho, o que eu acho magnífico. Maravilha. Cara, eu li uma entrevista do Heitor Dalia, né? O diretor do filme de Tug Stand, que vai ser adaptado agora. É uma entrevista dele no Estadão, em que ele disse que você teria ficado surpreso dele querer adaptar o seu quadrinho, porque tu acreditava que Tug Stand era uma obra intransponível. Eu queria te perguntar, o que que te fez mudar de ideia? Porque agora a gente já sabe, daqui já começaram as filmagens. E o que que tu pode contar já sobre a adaptação de Tug Stand? A confiança que existe entre as pessoas é muito importante nesse caso, né? Eu tenho muita confiança no Heitor. E a nossa relação foi muito boa desde o começo. Foi muito próxima desde o começo. E tudo que eu vi, tudo que eu pude acompanhar das filmagens, me deixou muito contundente, me deixou muito satisfeito. Eu acho que o resultado é muito contundente, em todos os aspectos. E é exatamente isso que eu posso dizer. Beleza. Não pode entregar também muito do ouro, né? A gente não pode saber também como é que vai ser muito o filme. Começou agora. Eu acredito muito no fato de você esperar uma proposta não estar concretizada. Eu realmente acredito muito nisso. Beleza. Cara, pra finalizar, deixa eu te perguntar. Tanto em Tug Stand, o Talco de Vida, o Nário Nacional, todas as suas obras. Uma das coisas que eu sempre comento lá no canal é que os diálogos dos quadrinhos do Marcelo Quitanilha parecem que as pessoas estão realmente conversando como elas conversam na vida real. Isso sempre foi uma preocupação nos teus quadrinhos? Sempre foi uma intenção muito presente. Eu acredito muito na verdade da forma como as pessoas se expressam. Eu trabalho muito por isso. Eu sempre fico muito fascinado por escritores que pudessem, tivessem trabalhado essa dinâmica da prosa, da narrativa. Eu sempre fui muito fascinado por isso. E sim, é uma parte do trabalho sobre a qual eu trabalho muito. Eu tenho uma inclinação muito forte a traduzir essa verdade de uma maneira muito próxima, muito verdadeira. Traduzir essa verdade de uma maneira muito verdadeira. hora você entendeu. Entendi, entendi. Cara, obrigado. Prazer falar contigo. E eu vou filmar agora pra vocês aí, pessoal, um pouco do meu autógrafo que o Marcelo vai fazer aqui. Valeu, cara. Obrigado. Legal. Obrigado a você. Tchau. 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 Tchau.